O mundo animal é cheio de surpresas e curiosidades. Por exemplo, você sabia que as aranhas têm mais de mil espécies diferentes? Elas também podem ser encontradas em praticamente todos os tipos de ambiente, desde florestas tropicais até desertos. Outra curiosidade é que os camaleões são capazes de mudar de cor para se camuflarem em seu ambiente. Isso é possível graças a células especiais na sua pele chamadas cromatóforos. E falando em camuflagem, os animais do mar também possuem suas próprias técnicas de se esconderem. Os polvos, por exemplo, podem mudar de cor e forma para se parecer com as rochas ou plantas do fundo do mar. E quem diria que os animais também podem ter habilidades matemáticas? Os golfinhos, por exemplo, são capazes de contar até três e entender conceitos como maior e menor. Os elefantes têm o maior cérebro dos animais terrestres e são altamente inteligentes. Eles mostram empatia, memória de longo prazo, e são capazes de aprender tarefas complexas. Os tubarões têm uma capacidade sensorial incrível, especialmente o sentido do olfato. Eles podem detectar uma única partícula de sangue em água salgada, mesmo a quilômetros de distância. E essas são apenas algumas das curiosidades que o mundo animal tem a oferecer. Há muito mais para se descobrir e aprender sobre esses seres incríveis que compartilham nosso planeta. Não deixe de explorar e se maravilhar com as maravilhas da natureza.